Oi gente hoje eu vou mostrar para vocês como que eu vou estar plantando as batatas aqui no saco de modo de um jeito que eu aprendi na internet no vídeo que eu assisti na internet aqui eu vou usar usar areia misturada com terra aqui eu já tenho as mudas estão aqui na bacia que eu separei e as mudas que eu vou usar já tem uns dias que eu deixei elas na água então elas estão elas estão bem murchinho mas tá bem saudável ainda algumas inclusive tá com raiz na água então vou usar essas mudas aqui vou tá plantando vou tá usando o saco que tava né que o esse saco ele eu tinha ele guardar aqui ó e aqui ó já misturei a terra com a areia e vou tá usando esse saco aqui ó e naquele outro que eu colhi naquele saco pequeno eu vou tá utilizando o mesmo saco só que com uma quantidade maior de a terra terra e eu vou misturar areia também bastante areia e aqui ó já vencei ó já misturei a terra com a areia e aqui ó e agora eu tô gente o saco já tá mais pesado mais a metade que eu vou tá colocando as mudas ó vou tá tirando essas murchas as folhas velhas ó que já tem raiz ó tá vendo branquinho aqui tá tirando aqui um pedacinho um pedacinho para não tá ficando muito grande porque senão vai ficar caído o galho vai ficar feio ó vou fazer assim que aí vai enraizar pelo meio e vai tá nascendo as batatas aí no meio ó vou fazer assim 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 ó em vários lugares eu vou estar colocando uma mudinha em vários lugares só para ver depois como é que vai ser né as batatas vão nascendo espalhada pela por todos os lados possibilidade de dar mais batata assim eu acho que é maior né porque você vai estar plantando uma muda aqui ali em cima e embaixo ao redor então dá para você aproveitar o saco tudo né não só a parte de cima esperando que nasça batata só de cima para baixo eu achei interessante eu vi no youtube já faz um tempo que eu venho vendo no youtube os vídeos e eu vejo que muita gente tem gente que tem que tem rosta que tem espaço para plantar mas prefere plantar assim como você tá misturando a terra com a areia então para você colocar lá dentro fica mais fácil não fica muito impactado né compactado a terra muito duro para enfiar lá dentro então ó você fazendo assim ó tem vários jeito de você fazer ó tá vendo cada mudinha dessa vai sair vai sair várias batatas também interessante a gente vê o adubo né tem que adubar porque senão não vai se envolver vai sair você vai regando na parte de cima com adubo depois eu vou mostrar para vocês em outro vídeo depois de alguns dias como que ela vai estar depois que ela desenvolver começar a sair as raízes e a folhagem começar a ficar bonita eu vou mostrar para vocês em outro vídeo já terminei aqui ó esse saco aqui já tá terminado vai ficar assim mesmo ó várias mudinhas eu coloquei ó em vários 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 lugares aqui em cima eu não coloquei nada lá atrás também aqui em cima não coloquei nada tá colocando uma espalha para tá protegendo do sol olha aí gente voltando aqui depois de alguns dias olha só como que está a minha batata doce plantada no saco olha olha do jeitinho que eu fiz olha desenvolveram cada uma vendo aqui bem ó eu vou colocar na descrição lá o dia que eu fiz e agora na descrição não colocar no vídeo então ficou legal pra caramba todos pegaram nenhum morreu aqui em cima não coloquei nenhum acho que deveria ter colocado aí eu coloquei essas falhas secas aqui ó para manter a umidade da terra coloquei essas coisas aqui ó a terra inclusive a terra tá bem úmida e eu vou mostrar o outro que eu fiz também ó essa aqui tá plantada no vaso também tá bem bonita aqui é um lugar que não bate sol o dia todo bate sol só algumas horas do dia portanto elas estão crescendo assim para o alto tá caída pro chão tá crescendo pro alto tipo procurando o sol tá tá em pé olha essa daqui como que ela tá tá vendo ela tá crescendo pra cima mas também tá bem bonita desmato aqui depois eu vou tá tirando vou limpar vou mostrar o outro que tá no saco também ó essa daqui eu plantei naquele saco pequeno coloquei mais terra misturada com areia com bastante areia adubei com esterco de bode aí eu plantei aqui em cima na parte de cima eu plantei esses pés aqui ó 3 pés estão bem bonitos ó também e aqui nas laterais eu plantei esse aqui ó e só esses mesmo que eu coloquei ó como saco é pequeno não sei como é que vai desenvolver mas aqui em cima só aqui em cima tem três tem mais esse aqui e mais um aqui é isso que eu queria tá mostrando vamos acompanhar quando for a data de colheita a gente vai ver que que vai dar né como que vai ser a colheita desse desse daqui plantado assim com essas mudas nas laterais que eu vi no vídeo achei legal quis fazer também é a primeira vez que eu tô fazendo assim gente eu vou aproveitar esse vídeo pra mostrar pra vocês aquela muda que eu fiz de alporquia do meu pé de pêssego ó aqui não tá aparecendo nenhuma raiz só que aparentemente ele tá bem verdinho não sei se vai não sei se vai ficar ó tá vendo ele continua verde ó desde aquela data que eu fiz o vídeo mostrei pra vocês que eu tirei ali também ó aqui ó tá verdinho esse aqui também ó as gemas tá bem inchadinhas parece que vai sair flores tá vendo ó aqui também no topo tem esse morfo que tá saindo aí mas não tem nenhum problema porque tá indo bem ó tá vendo ele todinho tá vendo que o caule dele tá bem tá mostrando que tá bem saudável não tá tipo aquele 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 pau seco sabe então eu acho que vai dar super certo só mostrando pra vocês aqui por enquanto né eu acho que vai dar certo vamos continuar aguardando o resultado eu queria finalizar aqui pra vocês tá bom espero que vocês tenham gostado do vídeo em breve eu vou trazer mais novidades obrigada a todos que assistiram até o final e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí O que é isso?